E há risco de epidemia de dengue em vários municípios da região noroeste. Para evitar o pior, autoridades de saúde já estão se mobilizando. O último levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti, o Lira, acendeu o alerta para alguns municípios do Paraná. O índice é resultado da comparação entre a quantidade de imóveis visitados pelos agentes de saúde e a quantidade de focos com larvas do mosquito encontrados nessas visitas. Na região noroeste, a maior preocupação está em Marialva. A cidade ficou com 5,8% de risco de infestação. Funciona assim, resultados abaixo de 1% são considerados fora de perigo. De 1 a 3,9% é estado de alerta e acima de 4% há risco de surto. Com esse índice tão alto, Marialva corre o risco de apresentar a epidemia da doença já no próximo ciclo, que está bem aí com a chegada do verão. O município vai precisar adotar ações imediatas se quiser resolver esse problema. A Secretaria de Saúde de Marialva ainda está tentando explicar esses dados. Foi uma surpresa para o município. Agora a ideia da administração municipal é unir os trabalhos feitos pelos agentes de endemias e comunitários para que eles façam o máximo possível de visitas às residências. A nossa principal estratégia agora é a gente conscientizar a população de que cada um tem que cuidar do seu quintal, de que só depende da gente. A 15ª Regional de Saúde também vai acompanhar a situação de Marialva e outros municípios. As Torgas, Sarandi e Pai Sandu estão em estado de alerta e Campo Mourão também com risco de epidemia. Tão somente o agente de combate à epidemia, ele não consegue fazer todo o trabalho. Então nós temos que ter esses parceiros, a população principalmente, para que após um período de chuva, ela ocupe um pouquinho do seu tempo para fazer uma vistoria dentro do seu domicílio, eliminar aqueles criadouros que pode ser o potencial para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Obrigado. 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 Obrigado.